Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês quais foram as últimas coisas que eu comprei, tá, de maquiagem, produtinhos assim de beleza. Eu espero que vocês relevem a iluminação, porque assim, eu tô com duas softboxes brancas ligadas, né, uma de cada lado. E eu coloquei uma luzinha mais amarelada em cima da câmera, mas eu não sei, gente, eu tô me achando branca. Tô me olhando no visor e tô achando que eu tô meio branca, tô meio fantasma, mas assim, ao vivo, não, tá. Então assim, eu acho que é por causa da iluminação mesmo, porque eu tô gravando à noite, né, tá bem corrido o meu dia a dia e difícil gravar durante o dia. Então eu espero que vocês relevem se eu estiver assim meio branca, meio fantasminha, tá bom? O batom que eu tô usando, gente, é o Maçã do Amor, da Pausa para Feminices, né, que é aquela coleção linda metalizada da Bruna Tavares. Ele é um dos batons metalizados, mas olha só, ele é um metalizado que não fica muito metalizado, né. Então assim, eu particularmente acho ele lindo, maravilhoso, tudo de bom. E ele vende na T-Blogs, né, vocês sabem disso. Só a T-Blogs que vende a linha Pausa para Feminices. Vou começar mostrando pra vocês essa solução micelar que eu comprei da Panvel, gente. Comprei na farmácia mesmo, né, na Panvel. E eu paguei, gente, eu acho que R$24,00 mais ou menos, não lembro, tá? Faz alguns dias já que eu comprei, mais de duas semanas. Porque achei o preço um pouco mais em conta do que da L'Oreal, né. Então eu tô usando ainda. A princípio eu gostei bastante, não notei muita diferença, assim, em relação da L'Oreal. E depois que vocês quiserem, né, que eu faça uma comparação, vocês comentem aqui abaixo que eu comparo. Mas a princípio é igual, tá? As funções são as mesmas, demaquila, limpa, purifica, refresca, tonifica. E gostei bastante, né, eu gosto bastante dos produtos da Panvel, tá? Então eu comprei essa solução micelar. E comprei também esse shampoo aqui, que ele é SOS Bomba de Vitaminas. Pra explosão de crescimento. Não lembro quanto que eu paguei também, gente, mas foi R$20 e poucos reais. Ele é da Salon Line. Salon Line. Já vi várias pessoas falando sobre essa marca. E eu cortei meu cabelo, ó. Ele tá mais curto, porque tava muito machucado, muito judiado, né. Vocês já me viram reclamando várias vezes que meu cabelo é fininho. E que como eu faço o mesh, ele acaba quebrando, né. E eu usei mega durante um tempo, também estragou. Então, resolvi cortar pra ele realmente, assim, crescer mais forte. E comprei esse shampoozinho aqui. Eu vi que tem também o condicionador, que tem a máscara. Mas eu tenho alguns condicionadores e máscaras mais antigos, assim, que eu já uso. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, assim. Se vocês usam essa linha aqui, o que vocês acham. Vale a pena comprar a máscara, né. Me deem umas dicas, assim, de produtos pro cabelo crescer mais forte e mais saudável. Aí, gente, na mais vaidosa, tá. Eu comprei só duas coisinhas, assim, que eu realmente precisava, né. Porque eu tô bem mais consciente, né. Já falei pra vocês isso que eu compro realmente o que eu preciso. Comprei essa cola de cílios aqui, que tá aberta, porque eu usei pra colar os cílios que eu tô usando. Que é a cola que eu mais amo usar, assim, profissionalmente, tá. É Yenvi Superfixação 48 horas. Paguei R$27,90 por ela, tá, gente. Eu gosto bastante, assim, da entrega da Mais Vaidosa. Eles são rápidos pra entregar, então chega tudo direitinho. E apesar do preço, né, R$27,90, ela é uma cola muito boa, tá. Ela pega o ponto, assim, mais rápido. Ela não demora tanto pra pegar o ponto. Quanto a da Macrylan, por exemplo. Ou quanto a da Atelier Paris, que é outra cola que eu uso profissionalmente lá no salão, né. Aquela da Atelier Paris, eu acho que leva uns 3 minutos pra pegar ponto, assim. E essa aqui não, tá. Essa aqui, um minutinho, ela já tá no ponto exato pra tu colar no olho da cliente. E ela tem pincelzinho, tá, gente. Ela vem com pincelzinho, com aplicadorzinho, assim. Então, é mais fácil de passar no cílio também, não entope, né. A cola, quando ela é de bisnaguinha, ela entope. Aí, às vezes, tu aperta, sai um monte de cola. Então, vale a pena, tá, investir nesse tipo de cola aqui, ó. Assim, tá, com pincelzinho, assim. Tanto pra tu aplicar o cílio em ti, quanto pra tu aplicar nas clientes, tá. Tu não perde produto e não te atrapalha a vida. Aí, comprei também o pó translúcido, gente, da Vult, que eu já vi muitas meninas elogiando, falando bem. O pó com cor da Vult, né, eu tenho. Eu tenho 3 e o 4, eu acho. E eu comprei o translúcido pra usar profissionalmente também. Já vi vários maquiadores famosos usando esse pó. Então, eu achei legal comprar. Ó, ele é bem fininho, gente, mas ele tem uma corzinha, tá. Ó, eu ainda não testei ele. Tá, também custou 27,90. E eu amo esses pozinhos da Vult. Então, depois, se vocês quiserem, eu conto, né, como que ele ficou, assim, como que ele funcionou. Se ele realmente é translúcido e se realmente ele funciona em todos os tons de pele, né. Porque tem pockets que é translúcido, mas não funciona em todos os tons. Então, depois eu conto pra vocês. Aí, gente, fiz umas comprinhas na T-Blogs, né, porque, assim, a Bruna Tavares vive pra atormentar as pessoas. Ela tá sempre inventando cor de batom diferente, né. Então, assim, de 15 em 15 dias, batom diferente praticamente. E ela lançou esse batom aqui, gente, que é o ouro rosa. Que ele é da cor do iPhone rosa, gente. E eu achei lindo, incrível, maravilhoso. Ele custa, gente, a mesma coisa que os outros batons, tá? R$ 26,99. E eu resolvi comprar porque eu achei ele muito bonito. Eu tenho alguns, vários dos batons metalizados da Bruna. E eu gosto muito. E esse eu achei ele muito diferente. Olha só. Olha que coisa linda. Eu achei ele bem diferentão, assim. Então, eu quis comprar. Porque, né, pra completar minha coleção. E pra usar também, porque vocês sabem que eu amo um batom metalizado, né. Eu não tenho nenhum problema com batom metalizado. Acho eles incríveis. E comprei também o rosa encantada, tá? Que é da coleção Era Uma Vez, mas também é pausa para feministas. Olha só, gente, que coisa linda essa cor. Ele é muito lindo. Vou passar aqui pra vocês verem. Olha. Adoro o batom rosa. Olha só. Lindão, tá? Aí, gente, ganhava um brinde, tá? Porque era Dia das Mães. Era a vez para o Dia das Mães. E veio de brinde esse batom da Nina Secrets. Que é Blog HD São Paulo. O nome da cor dele, tá? Ele é assim. Ele é em bala, né? Eu não tinha nada da Nina Secrets, ó. E ele é um rosinho, assim. Eu não gosto muito desses batons em bala da The Blogs. Porque eu acho eles difíceis de aplicar no inverno. Mas esse aqui, ele parece aquele da Jessica Make. Ele é mais macio, assim. Ele não é tão duro, tá? E hoje já tá mais friozinho, tá? Eu tô de manga curta porque eu liguei o ar antes pra esquentar o quarto. Mas já tá bem geladinho, ó. Gente, é um tonzinho de rosa bem bonito, bem alegre. Achei legal, né? A The Blogs não dá, assim, um brinde pras mães. E aí, gente, comprei dois batons da linha The Blogs Pro, tá? Que são linhas, assim, são batons que levam nomes de maquiadores mais famosos, assim, né? Mais conhecidos. Esses aqui, gente, são da... Deixa eu pegar aqui pra mim dizer pra vocês o nome dela. Evelyn Conversani é o nome da maquiadora, tá? E eu achei lindas as cores, ó. Esse aqui é o Mousse Matte, o nome da cor dele. Ele é uma coisa meio vermelha, meio marsala, assim. Eu não sei explicar, gente, a cor dele. Mas ele é lindo. Olha só. Ele é um vermelho mais fechado, assim, sabe? Meio cereja. Ai, achei lindo. E, assim, a qualidade é a mesma, tá? Dos batons da The Blogs, que é aquela coisa maravilhosa que a gente ama, por R$27, né? Então, assim, vem 4ml de produto, o preço é bom e a qualidade é ótima. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu já falei 350 mil vezes pra vocês que eu adoro os batons da The Blogs. Pra mim, são os melhores nacionais, tá? Depois vem a Eudora, quem disse Berenice, os da Vult eu gosto bastante também. Mas, assim, a duração, a fixação dos batons da The Blogs é uma coisa incrível, assim. Eles duram muito na boca. Eu gosto muito também dos batons da Ricoste, gente. Eu uso muito eles lá no salão, mas eles não são batons que duram muito, que resistem muito, né? São batons muito bons, mas, assim, a Ricoste tinha que investir na duração, tá? Tinha que ter uma duração parecida com esses aqui da The Blogs. E esse aqui é o Amor Mate, que também é dessa Evelyn Conversane, tá? Ele é um nude bem bonito e ele é um nude nude, assim, tá? É um nude mais marrom, ó. Ele é um nude mais marrom, assim, mais neutro mesmo. Eu achei ele maravilhoso, gente. Achei ele lindo. Só que eu tenho que comparar, ver se eu não tenho nenhum da Bruna, da Pós-Parafeministice, parecido com ele, tá? Porque, às vezes, a gente compra batons sem prestar atenção e a gente já tem parecido, né? Mas, olha só. Lindos os batons dela, tá? Super usáveis, assim. E eu comprei pra levá-la pro salão, tá? Vou achar forças e vou levar pro salão. Porque quando eu gosto demais da coisa, gente, me dói, assim, ter que levar pro salão. Eu levo, mas eu levo com dor, sabe? Porque eu sou ciumenta com as minhas maquiagens. Aí, gente, meu marido foi pra Porto Alegre e era véspera de Dia das Mães. Ele me perguntou o que eu queria de presente. Daí ele comprou algumas coisinhas pra mim na Quindice Berenice, tá? Infelizmente, eu levei o pigmento que ele comprou pra mim, que é o Preterê. Gente, eu queria demais esse pigmento. Eu levei ele lá pro salão e esqueci de trazer, tá? Mas ele é um pigmento preto, brilhoso, assim, sabe? Ele brilha preto mesmo. Ele tem umas partículas meio furta-cor. Mas ele é muito lindo pra tu fazer um olho preto e usar ele no olho da cliente, assim. Fica divino, fica maravilhoso. Tá? Então ele me deu o Preterê. E, assim, ó, não tem preço, né? Porque como foi presente, não tem preço, assim. Mas eu acho que ele custa mais ou menos uns 27 reais esse pigmento, tá? Acho que ele não é muito caro. Comprou pra mim também, gente, o Primer da Quindice Berenice, que fazia muito tempo que eu queria testar, né? Já vi a linda Cramer elogiando demais esse produto aqui. E eu adoro, assim, assistir os vídeos da Linda, adoro as dicas dela, né? Apesar dela amar a base da Quindice Berenice e eu detestar aquela base. Ela não funciona de jeito nenhum na minha pele. Eu gosto muito, assim, de ouvir a opinião da Linda, porque assim como eu, ela também maquia. Então eu acabo pegando várias dicas, assim, pra usar mesmo profissionalmente, né? Não só pessoal. Comprei esse primerzinho aqui, tô usando ele já faz alguns vários dias, né? Porque eu ganhei dia das mães e nós já estamos em junho. E, gente, adorei. Ele é muito bom, realmente, assim, ele dá aquele efeito de blur, né? De tirar as imperfeições da pele e ainda segura a oleosidade, mesmo sendo, gente, siliconado, né? Então, ó, ele é um siliconezinho, né? Ele é um siliconezinho. Acho que as marcas evoluíram muito nesse quesito, assim, porque antes primer siliconado, só o que fazia era gerar sebo na cara da gente, né? Ele dava ali uma melhorada, mas em uma hora tu tava oleosa em dobro. E hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem vários primer siliconados que conseguem fazer o efeito de preencher as linhas, as rugas e os poros sem gerar mais oleosidade, né? Eles não provocam mais oleosidade. Então, adorei esse primer aqui. Quero comprar o da Ruby Rose também pra mim testar. E eu pedi também pra ele, gente, se ele pudesse, né? Trazer, assim, de presente pra mim blushes. Aí ele me perguntou quais. E eu pedi esses dois aqui, ó. Um é o marrone e o outro é o mauve, gente. O marrone, ele é da cor da sombra. Acho que tem uma sombra que é mais ou menos essa cor aqui. Só que as minhas sombras aqui, a gente vê, eles me estão lá no salão. Não tem nem como comparar pra vocês. Mas olha só, ele é um marrom bem lindo. Um marrom mais quente, assim, né? Pra tu fazer contorno. Por isso que eu quis comprar ele, gente. Porque eu uso muito produto de contorno nas minhas clientes, né? Eu tenho a paleta da Anastasia, que eu uso nas clientes. E tenho um contorno da RZ Art Makeup. Que é uma marca profissional que eu também uso nas clientes. E esse aqui é o mauve. Gente, ó. E alguém me disse, alguém comentou no Instagram que ele é parecido com o Blush Baby da MAC. Que ele é igual o Blush Baby. E ele é aquela corzinha malva, assim mesmo, mais neutra, mais rosadinho, né? Pra as meninas que são mais claras. Acho que fica bonito. Mas eu não tenho o Blush da MAC pra comparar, tá? Amo, gente. Sombra da Quente Cibernice. Adoro, assim, pó. Os Blush são muito bons pelo que eu testei. Pena que a base não funciona de jeito nenhum na minha pele. Mas tudo bem. Aí ele comprou pra mim também, gente. Esse pincel aqui, ó. Pincel super acabamento. Duofibra Blush. Que é assim, ó. Ele é duofiber mesmo, né? Tem a cerdinha preta e a cerdinha branca aqui, né? De fibra ótica, ó. Tão vendo? Que tem dois tipos de cerda. Então ele é pra aplicar o blush sem marcar, né? Por isso que tem dois tipos de cerda, gente. Pra fazer uma aplicação leve, uma aplicação suave, tá? Se tu tem medo, assim, de aplicar um blush que é mais pigmentado, é esse tipo de pincel que tu tem que usar no teu rosto. Porque ele não vai pegar muito produto e depositar muito produto no teu rosto, tá? Se tu usar um pincel mais grosso, mais denso, mais de blush mesmo, principalmente sintético, vai marcar mais, tá? Então se tu gosta de um blush mais levezinho, investe nesse tipo de pincel aqui que tu vai amar. Não sei quanto que ele pagou. Eu acho que foi caro pelo que eu andei vendo, tá? Mas, né? Presente de dia das mães. Ainda mais uma mãe assim dedicada como eu, modéstia à parte. Mereço. E ele comprou também pra mim um pincel de pigmento, gente, que eu não precisava. Ele me mandou a foto perguntando se eu queria. E eu disse, não, eu já tenho. Não precisa, porque eu tenho um igual a esse e tenho o da Vult. E aí ele comprou mais um pra mim aplicar o pigmento da Candice Berenice mesmo. Mas eu adoro esse pincel, tá? O meu da... o outro da Candice Berenice, o meu outro e o da Vult estão lá no salão. Então esse aqui eu vou deixar em casa, pra eu aplicar, né, pigmento em casa. É muito bom esse tipo de pincel. Ele tem um silicone e ele pega o produto e não deixa o produto voar, sabe? Então ele é bem legal. Ele funciona como se fosse o dedo da gente. Tu pega, assim, ele com o pincel. É mais ou menos o trabalho que tu faz com o dedo, assim. Então eu gosto bastante desse pincelzinho também. Então era isso, gente. É isso que tem de novidade. Só isso. Me perdoem, né, mas a Cris pegou geral. Todo mundo economizando e gastando no que realmente importa, no que a gente realmente precisa, né? Nada de comprar coisa que nós não precisamos. Coisas que nós não precisamos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal. E se vocês gostaram, gente, aperta no gostei pra mim, tá? Que isso ajuda o vídeo a aparecer mais e a fazer com que outras pessoas cheguem aqui no nosso canal. E façam parte, né, do nosso grupinho aqui do canal Guria Maquiada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!